É só isso Não tem mais jeito Acabou Boa sorte Não tenho o que dizer São só palavras E o que eu sinto Não mudará Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Expectativas Desleais Well, that's it There's no way It's over Good luck I have nothing left to say It's only words And what I feel Won't change Tudo que quer me dar Everything you want É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim All you want Is it real Expectativas Desleais Que ele NVapat Tudo que querud Tudo que quer Eu não souber Muito Bom É Eu não souber Eu não souber